Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram, eu peguei aí a nova GoPro Hero 11 Black e hoje eu vou fazer um vídeo que é um tutorial para iniciantes e os primeiros passos para você poder mexer na sua câmera aí e fazer as primeiras coisas que você deve fazer ela, entender os menus, modos de foto, modos de vídeo e a melhor forma de utilizar a sua câmera. E é um tutorial completo para iniciantes, então prepara um tempinho aí, vale muito a pena você ver até o final para você entender tudo que você deve ou não utilizar, deve fazer ou não aqui dentro dessa camerazinha aqui, além de pequena, é muito potente, beleza? Então, seguinte, para a GoPro Hero 11 eu estou desenvolvendo aqui na Go Hero Parts uma consultoria exclusiva juntamente com um curso. Então, se você tem interesse, link está na descrição e qualquer acessório que você precisar, eu também vendo lá no site www.golheroparts.com. Então, precisando, vou deixar os dois links aqui na descrição e vamos parar de enrolação e vamos para o vídeo. A GoPro, desde Hero 9 aí, já vem com essa case para você guardar a câmera, os acessórios que vem nela tirando o quartão de memória e algum outro acessório que você queira guardar aqui dentro, vai caber também. Um bastão retrátil pequeno, um bastão flutuante, mais adesivos, mais suportes, tá? Deixa eu só desvincular aqui para mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Então, assim, uma casezinha justa aí, um tamanho muito legal para a embalagem da GoPro não ficar muito grande e eu adoro ela, adoro o case onde eu organizo os itens. Vamos lá. O que que vem aqui na GoPro? Vem um cabo, tá? Para você carregar a sua câmera. Ele é USB normal, igual sempre existiu, digamos assim, para USB-C, que é a entrada da câmera. Então, você pode plugar esse USB normal aqui na bundinha de um carregador de um celular para carregar a sua câmera. Isso é uma dúvida muito recorrente que a gente tem aqui. Leandro, como que eu carrego a minha câmera? Pode tanto ser por um USB do computador, de uma tomada direta, ou da bundinha do seu carregador, do seu celular, tá? O próximo acessório aí é esse Mountain Base, ou essa fivela de encaixe rápido, aonde ela já vem com uma borrachinha que tem duas funções. Essa borrachinha aqui tem tanto a função de tirar a vibração, como travar a saída desse encaixe no adesivo, tá bom? No adesivo aqui, que vem na GoPro, já vem a base com o adesivo embaixo 3M. Ele é um adesivo curvo e só serve para você colar ele em superfícies completamente lisas e livre de oleosidade. Então, vidro, espelho, deixa eu ver... Uma madeira talvez muito impecável, se ela tiver com uma textura muito lisa, sem porosidade, talvez você consiga colar, tá bom? Em metal, em alumínio, plástico você consegue colar também. Sempre superfícies limpas, né? 100% limpas, livre de impurezas ou oleosidade e sem porosidade aí também, tá bom? E nós temos o parafuso da GoPro, que já acompanha. É um parafuso de inox, pode molhar, que não enferruja, tá? Aqui nós temos a bateria da GoPro. Essa bateria branca é a bateria em duro. Ela funciona melhor aí para baixas temperaturas. Ela tem uma durabilidade melhor. A GoPro já tinha essa bateria antes e agora resolveu disponibilizar na câmera. Beleza? Aqui nós temos um cartão de memória no qual não vem na sua câmera. Então, se você já comprou e esqueceu do cartão de memória, não tem como fazer nada com ela sem esse cartãozinho aqui. E o que eu indico para você é o SanDisk Extreme, tá? No mínimo isso aqui, no mínimo esse. Não pode ser o cartão classe 10, tudo bem? Então vamos lá. O clipe que eu falei, esse adesivo que vem, esse suporte com adesivo, encaixa deslizando nesse clique, ele é bem justinho, tá? E para ficar firme aí e não correr o risco disso soltar, você abaixa essa travinha de borracha. Ela fica 100% faceando aqui e aí você já tem aí o seu suporte 100% encaixado, livre de vibrações. Se você estiver fazendo algum suporte radical aí, não vai vibrar e dar aquele barulho chato na filmagem. Beleza? Bom, deixar esse de lado um pouquinho. Aqui é a câmera, tá? Você tem um botão aqui em cima para capturar imagens, né? Início e stop dos vídeos. E você tem um botão lateral aqui de mode, onde você muda os modos e liga e desliga a câmera por esse botão. São basicamente esses dois botões aqui, beleza? Aqui não é uma tampinha, não precisa arrancar ela. Isso é só uma entrada, tá? De som aqui, lateral. Nós temos os dois pezinhos aqui embaixo, no qual você puxa com a unha. Esse vincozinho que tem aqui é para você enfiar a unha e puxar ele para encaixar nos mais diversos suportes que existem aí no mundo da GoPro. Beleza? E aqui, para você abrir o porta-baterias, digamos assim, que é onde encaixa a bateria da GoPro, basta você puxar essa travinha para fora. Coloca a unha aqui, puxou a trava, subiu, ela já está 100% solta. Essa travinha aqui é de encaixe, tá bom? E ali dentro nós temos as quatro pontinhas ali, que é onde a bateria faz a conexão, tá? Está vendo aqui as quatro beiradinhas? Não sei se vai dar um foco, porque está estourado um pouco, né? Porque é branco. Mas aquelas pontinhas encaixam ali embaixo. Leandro, mas como que faz para pôr a bateria? Ela tem essa... uma parte mais alta. Exatamente, ela tem lado. Então, se você pôr sua bateria assim, ela não vai encaixar. Ela vai ficar um pouquinho sobressaída desse rebaixo do fundo aqui. Mas, muito fácil, só você puxar ela aqui, inverter, tá? Vou dar uma orientação aqui para vocês. A tampinha aberta para a esquerda, sua bateria vai estar com esse rebaixo para a direita. Então, encaixou aqui. Ela ficou lá no fundo certinha. Ficou pareando com o cartão de memória. É só você encaixar o cartão aqui. De novo, portinha virada para a esquerda, você encaixa seu cartão de memória aqui dentro. E ele é por clique. E ele também tem lado. Coloca a cara, a face do cartão virada para você, desde que a tela de trás esteja virada para você também. Ele tem uma molinha ali dentro. Você está vendo que eu aperto e ele volta? Para ele ficar certinho, tem que dar um clique aqui. Você vai escutar um barulhinho e ele fica preso lá dentro. E depois disso, é só você fechar a sua tampinha lateral. Como que eu faço para fechar, Leandro? Eu preciso puxar aqui? Não, você não precisa puxar aqui. Você segura com o seu dedão aqui embaixo e aperta com o seu indicador aqui em cima, que ela automaticamente fecha. Olha só. Prontinho, fechou. E ao mesmo tempo, eu apertei o botão de molde. Bom que a gente já vai para as configurações da câmera aqui, tá bom? Vou pôr o suporte aqui para vocês acompanharem de forma mais fácil. Dá uma reajustada na câmera. Lembrando que essa portinha lateral que a gente abriu para pôr bateria e carregador é onde você vai precisar abrir para poder colocar seu cabo e carregar a câmera. Beleza? Deixa eu dar uma baixada aqui. Foco lá na câmera para você entender as configurações 100% aí. Foco múltiplo. Só um minuto que eu estou dando um foco aqui. Pronto. Ficou ótimo. Então aqui, a primeira configuração que a gente faz é escolher o idioma da sua câmera. Eu vou escolher português para ficar mais fácil a explicação para vocês. Dá um ok aqui em cima. Apertou na setinha. Ao usar a GoPro, você precisa concordar com esses termos aqui. Concordo. Aqui é o GPS, onde ele pega métricas para você. Então, você concorda aí também. Você deixa ele ligado, que é muito legal essas métricas, tá? E aqui, já vai te pedir para você instalar o aplicativo Quick. Beleza? Leandro, como que eu vou fazer para instalar o aplicativo Quick? Deixa eu voltar o zoom aqui um pouco, para você entender que basta você entrar, depende do seu celular, na loja de aplicativos, beleza? E digitar Quick. Esse é o aplicativo da GoPro para você conseguir passar as fotos e vídeos daqui para cá. Eu já baixei o meu. Eu vou abrir ele aqui. E vai pedir para... Aqui tem uma oferta do Quick, onde você pode assinar. Não vai ser o caso dessa aula agora. Talvez depois. E aqui, deixa eu voltar para adicionar uma nova câmera. Eu resetei a câmera. Eu já tinha adicionado essa aqui. Mas eu vou fazer todo o processo com vocês novamente, para poder adicionar a câmera, beleza? Então, aqui em cima tem o íconezinho de adicionar uma nova câmera. Aqui já vai mostrar que está procurando a câmera, beleza? E provavelmente você vai ter que puxar suas notificações, clicar no símbolo do Bluetooth e cadastrar sua câmera aqui. Você já apareia ela aí no Bluetooth. Vai aparecer GoPro e algum número para você conseguir fazer a conexão com a sua câmera. Feito isso, deixa eu voltar aqui para o aplicativo. Automaticamente já vai aparecer aqui para você, falando que encontrou a câmera. Então, você vai dar conectar aqui. Deixa sempre a GoPro nessa tela, beleza? Aqui, ó. Aqui vai estar um pedido de pareamento. Vocês dão parear. E pronto. Deu as duas piscadas aqui. Já saiu da tela de conexão. E no celular já deu conectado também. E agora você já pode nomear sua GoPro. Eu vou nomear ela de GoHeroParts, que é o site. GoHeroParts. Que é o meu site, ponto com. Fechado? Então, apertei o botão errado. Sem querer aqui. Foi com outro nome, mas o passo é esse. GoHeroParts e aqui você aperta conectar. Depois eu troco o nome da GoPro. Eu estou com o celular gravando aqui na frente. E aí eu esbarrei sem querer. Vai ficar conectando aí um tempo. E após conectado aí, demorou um pouquinho, já vai aparecer aqui controle a GoPro e ver mídia. Então, já está conectado aí sua câmera. Basta fazer esse procedimento, beleza? Sua GoPro está no conectada. Vamos voltar com as configurações aqui da câmera mesmo. Em si. Dar um zoom aqui, dando um foco para vocês. E é isso. Já logo aqui a gente consegue ver o percentual do cartão de memória que a gente tem aqui na lateral. A gente consegue ver também o percentual de bateria que está aqui do lado, 78%. Aqui em cima nós temos o modo que está a câmera. Aqui está no modo de vídeo. E aqui nós conseguimos ver que está em modo de vídeo na velocidade 1x. Igual está falando aqui do lado. Na esquerda tem o modo da câmera, que você pode escolher qual modo que você quer. Aqui tem o modo amplo, hyperview, superview, linear e linear com trava de horizonte, beleza? Que é onde você mexe sua câmera e ela não sai do eixo. Fica sempre retinho aí com a linha do horizonte. Já aqui do lado, em 1x, tem o câmera lenta. Deixa eu dar um foco para vocês verem aqui. Seleciona automaticamente a resolução de vídeo mais alta para a velocidade de câmera lenta escolhida. Então, aqui está 5.3K a 30 frames e você pode mudar isso aqui até lá em cima. Só que como está travado o modo, você não vai conseguir fazer essa alteração aqui, tá bom? Então, clicando em vídeo aqui, você não consegue fazer nada. Só para te explicar, a GoPro está no modo de uso fácil. Eu vou explicar tudo para vocês assim, depois nós vamos para o modo avançado, tá? No modo foto aqui, mesmas informações lá em cima. Aqui deslocou para a lateral, como vocês viram. E aqui a gente já tem aí um modo noturno de foto, se você quiser utilizar ele. Já logo embaixo nós temos a mesma coisa, a lente, se é amplo ou não. E na lateral nós temos o temporizador de atraso para você tirar uma foto. Muito fácil a utilização, colocou 10 segundos, apertou. Só após 10 segundos que vai fazer a captura da imagem. Voltando para o vídeo, arrastando o dedo da esquerda para a direita, a gente cai em Time Warp, tá? Que é um modo da GoPro aí. E aqui está a velocidade real. Ele acelera os vídeos esse modo. Na verdade, o Time Warp, repetindo, são vídeos acelerados. Aqui, lente, da mesma forma, ampla e normal. E na lateral você tem os ajustes de velocidade. Defina se o Jesus de velocidade é alterado para velocidade real ou meia velocidade, tá bom? Então, clicando aqui você tem velocidade real e meia velocidade. Isso tudo eu ensino de forma 100% lá no meu curso. Não consigo ensinar tudo por aqui, porque acaba que vai ficar muito grande mesmo, tá bom? Então, seguindo, vamos aí arrastar o dedo de cima para baixo. É onde a gente vai nas configurações da câmera. Deixa eu tentar dar uma clareada na imagem aqui, para ver se facilita a visualização para vocês. Beleza. GPS aqui em cima. E tem o app. Eles ficam marcados quando estão conectados. Quando eles ficam cinzas assim, é porque eles estão desconectados. Aqui nós temos o horário, tá? A data, eu ainda não alterei, tá? 10 do 7, mas na verdade é 7 do mês 10. Essa é a forma dos Estados Unidos. E nós temos as duas bolinhas aqui indicando que a gente está no menu com duas opções, né? Tem mais uma parte para o lado, deslizando o dedo na tela. Aqui nós temos o comando de voz, então ele já te pergunta se você quer manter o idioma atual, tá? Em português você fala que sim, porque aí você pode com essa opção ativada falar, por exemplo, GoPro, tire uma foto. A GoPro vai tirar uma foto e o timer estava definido para os 10 segundos aí. Vamos só esperar acabar. Foi uma prova aí de que realmente funciona e que os ouvidinhos da GoPro estão 100% bons, certo? Vou tirar para não acontecer nada durante o vídeo. Aqui nós temos sons do beep, você pode deixar ele ativo aí. Nós temos o Quick Capture aqui, que você pode ligar a câmera com o botão de obturador, que nada mais é do que esse botãozinho aqui em cima. Vou mostrar para vocês. Esse é o botão de obturador, tá bom? Deixar ele ativado é muito bom, ajuda muito quando você está na correria e precisa ir pegar umas configurações, ó, umas configurações, precisa pegar algum vídeo. Aqui tem o cadeado, que é para você travar a tela, para a água não destravar, não mudar nenhuma configuração nem nada. Logo aqui embaixo você tem opções da tela frontal, que você vai alterando. Essa fica com a tela desligada, já aqui fica somente o status, por exemplo, uma foto e gravando há tanto tempo. Essa aqui você tem a tela real, que ela te mostra aqui o vídeo, com uma forma que está sendo gravada. Eu vou mostrar para você saindo aqui. Deixa eu sair das configurações. Então vai ficar desta maneira, tá bom? E aqui você vai ter, onde a gente estava, você vai ter a tela cheia, que ela ocupa 100% da tela aí. Tudo bem? Vou deixar na tela real, que é a que eu prefiro, gosto bastante, porque você consegue ver tudo que ela está captando no mesmo formato de vídeo. Já aqui você trava a orientação, então com essa trava, se você virar sua câmera para baixo, ela não vai orientar, beleza? Se você soltar aqui, o menuzinho, creio eu, que já volte aí, já vira a orientação. Então virando aqui e voltando. Deixa eu voltar aqui nas configurações. Pronto, voltou. Eu gosto de deixar travado para cima. E aqui do lado, você tem controles fáceis que darão, que serão, né? Os controles fáceis serão desativados. Então você pode dar a continuar aqui, e aí já vai te dar um aviso de módulo de lente max habilitado, beleza? Então é um módulo para você que comprou a lente max, que dá um super view aí, que não é o caso dessa aula também. Então eu vou voltar aqui e vou desativar esse módulo. Na segunda configuração aqui, descendo o dedo de cima para baixo, você entra nesse menu, você consegue aí já ver outras configurações, tá? Deixa eu dar uma outra mexida na imagem aqui, para poder melhorar a visualização para vocês, já que essa aula está bem grande. Então aqui nós temos modo de vídeo máxima, tá? Vou clicar para vocês verem. Qualidade máxima. As resoluções de vídeo e as taxas de quadro com qualidade máxima, para ajudar você a capturar as melhores imagens possíveis. Eu deixo na máxima. E controle profissional. Então estava no controle fácil, que era aquele menu que eu mostrei para vocês. E agora nós vamos passar para o controle profissional aí, tudo bem? Preferências aqui. Configuração de envio automático, só se você é assinante do Quick, para você ter essa opção aqui, caso contrário não adianta. Controle sem fio, já está conectado à sua câmera, tá bom? Aqui você tem algumas informações aí, como já está conectado, pode deixar dessa forma mesmo. No meu curso, que o link está aqui embaixo, eu indico aí, eu ensino 100% todas essas configurações. Nós já estamos em quase 20 minutos de vídeo, então não vou me alongar muito. Nós temos em geral, volume do bip médio, Quick Capture ligado, pré-definição, último vídeo usado, desligamento automático 5 minutos, LED ligar todos e oscilação de 60 Hz. Pode manter sua câmera nessas configurações aí, que está muito bom. Deixa eu voltar, clicando aqui em cima, o GPS já está ativado, o GPS come bateria, então você pode deixar desligado, caso você não queira, das métricas na tela aí, de velocidade, localização, altitude, etc. Controles de voz. Aqui você consegue aprender todos os comandos que a GoPro 11 tem. Então, deixa eu tirar meu mão da frente, tem ali GoPro, Capture, Pare de Capturar, todos esses comandos aqui funcionam para você falar para a GoPro, para não apertar nenhum botão. Logo aqui embaixo, a gente parou no controle por voz, tem display, orientação, paisagem, proteção de tela traseira, 1 minuto, proteção frontal correspondente à tela traseira, então ambas apagam com 1 minuto aí, brilho 50% e grade de tela traseira, eu gosto de utilizar. Vamos deixar ela ligada. Voltar do display. Peraí que saiu, foi duas vezes. Tem idioma da GoPro, que nós já selecionamos aí, português. E tem o data e hora, foi onde eu falei para vocês que a data estava no formato errado, está mês, dia e ano. Então, basta clicar aqui em cima, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para a gente poder alterar a data, o formato da data, na verdade. Calma aí que está pirraçando, não está querendo ir. Pronto. Dia, mês e ano. Seleciona a segunda opção. Já está certinho aí. Só voltar que ficou beleza. Módulos. Foi o que a gente já falou. Tem o módulo de lente max e o módulo de mídia. Agora, não temos essa opção aqui, não temos esse recurso nesse vídeo para mostrar para vocês. E sobre aí, regulamentos, atualizações da GoPro, você consegue mandar no aplicativo aí, você atualizou pelo aplicativo ou pelo computador. E aqui, sobre regulamento. E se quiser redefinir que vai vender a GoPro para alguém, só apertar aqui embaixo, formatar cartão e etc. Fechado? Bom, vamos agora para voltar para a tela inicial aqui, com os controles no profissional, como eu disse para vocês. Aí, você vai ter várias opções e pré-definições já feitas pela própria GoPro. Como que funciona isso, Leandro? Quando você clica no balão aqui do meio, já tem vários modos de foto, modos de vídeo. No caso aqui, como eu ensinei para vocês, nós estamos no modo vídeo e tem padrão 5K por 30 amplo. Então, você consegue tanto alterar aqui, aonde vai ficar esses presets, descendo ele, como alterar o próprio preset, tá bom? Então, aqui tem diversas configurações. Na GoPro aqui, já vem pronto todas as configurações boas para você poder gravar. Vou gravar outros vídeos só de configuração, mas vou te mostrar que tem diversas opções aqui embaixo, na quais são profissionais. E, de novo, eu mostro tudo isso lá no meu curso, que o link está na descrição. Fechado? O que eu indico aí para você filmar é 2.7K 60 frames. Então, você pode pôr por padrão aqui, vou te ensinar a mexer nessa primeira configuração, vídeos comuns, você seleciona aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir o 2.7K, por 60 frames. Essa é a taxa que eu mais gosto de gravar, tá? Aqui em cima você tem a opção 16 por 9, 4 por 3 e 8 por 7, que só vai estar disponível em 4K 60 fps. Beleza? Tem também 5K por 30 fps. E aí são as duas configurações que você tem no novo modo do sensor. Te recomendo também utilizar essa função, já que é nova, e você consegue, com essas imagens, ajustar seus vídeos para qualquer rede social. Tanto seja o YouTube, que é na vertical, no YouTube, que é na horizontal, perdão, no Instagram, que é na vertical. Então, você fica livre aí para ajustar seu formato, então, filmar nesse formato aqui te garante mídia para todas as redes sociais. Esse foi o grande avanço da GoPro desse ano, tá bom? Bom, beleza, já te ensinei a solicitar. Lente amplo, Hyper Smooth, que é a estabilização, deixa ligado. Captura programada, desligado. Isso aqui você programa uma hora para pegar a imagem que você quer. Duração limite, sem limite aqui. Você não tem duração de vídeo. E o hindsight desligado também. Temporizador, zoom. Não utiliza nunca o zoom, que é muito ruim. E o temporizador desligado também. Aí você pode ir brincando, testando aí, ver qual configuração é melhor para você. Bom, aqui nós vamos ter o slow motion. Aqui está em oito vezes, a gente pode passar para quatro ou para dois, nessa lateral. Aqui nós temos a estabilização, isso é um atalho de estabilização, tá? A auto boost, ele escolhe para você qual estabilização vai utilizar. Então, para você que não tem muito conhecimento aí, nem está querendo aprofundar nos conhecimentos da GoPro, deixa no alto, que é a melhor opção aí. Aqui nós temos o tamanho da lente, que é um atalhozinho também para você utilizar. Quanto mais baixo, mais fechada a lente. Quanto mais alta, mais ampla a lente, ou tanto que você filma. Então, vamos aqui, passando para a esquerda, lapso de tempo. Tem também diversas opções aí para você utilizar. Lembrando que nas laterais são sempre atalhos configuráveis. E no meio você escolhe o modo. Então, nós temos no lapso de tempo aí uma atualização, uma facilidade para o usuário de vários modos já pré-definidos. Por exemplo, time warp, rastros de estrela, pintura com luz. Eita, peraí. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Pinturas com luz, luzes de veículos, lapso de tempo. Volta. Lapso noturno. Lapso de tempo normal, beleza? A noite, um. Lapso de tempo normal, outro. Vai tirar várias fotos para você aí. O time warp é vídeo. Esses rastros aqui também. É bem legal, todos têm, explicando no site da GoPro ou no link abaixo na descrição. E na última opção aqui, para a gente encerrar nosso curso aí, o tutorial para iniciantes, os primeiros passos da GoPro, para não bugar sua cabeça, que eu já falei pra caramba. Tem quase meia hora que eu estou falando aqui. Deixa o joinha se você está gostando. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E compartilhe com seus amigos aí, que vai me ajudar muito, muito mesmo. Voltando aqui, modo foto. Tem vários tipos de foto também. Foto no modo amplo. Disparo contínuo. Você vai ter aí algumas configurações para você alterar. Tá? Configuração de saída. Taxa do dispositivo. Protune. Aqui são configurações profissionais de vídeo. Não precisa mexer. A GoPro já vem prontinha para você utilizar. E foto noturna, que essa aqui eu já indico que você utilize sua câmera parada. Não funciona utilizar a câmera movimentando aqui, que as fotos vão sair borradas. Fechou? Então é isso. Eu tenho mais uma configuração para mostrar para você aqui. Você puxando de cima para baixo. Você tem as configurações que nós já falamos. E você também tem a sua mídia puxando de baixo para cima. Então você já consegue ver aí tudo o que você tirou na sua câmera. Tá? Essas são umas fotos antigas, minhas aí, andando de moto. Né? Então, para você abrir ela de baixo para cima, para você sair dela de cima para baixo. Tá bom? Na lateral você vai mudar os modos. E assim nós encerramos aí a nossa aula completa para poder aprender a mexer com a GoPro. Fui! Meu nome é Leandro da Go Hero Parts e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir. Tchau, tchau!